Pop TV, o popular na rede. Hoje aqui na clínica Araucária Sorriso, a gente vai conversar sobre laminados cerâmicos. E quem vai falar comigo sobre isso é a doutora Andréia Garmater. Oi doutora, obrigada por receber o popular aqui. Obrigada a vocês. Então doutora, o que são os laminados cerâmicos? Então, quando a gente fala em laminado cerâmico, o que engloba? Engloba as facetas, as lentes de contato. E o que é uma faceta? A faceta nada mais é que uma capa cerâmica, que ela é colada no dente. Reveste o dente ali? Reveste o dente. Em quais casos assim ela pode ser utilizada? Então, pra quem que serve as facetas? Então quando o dente tem uma alteração de cor, quando o dente tem, a gente faz pra, quando tem a forma alterada, dentes muito curtos. Quando tem diastema, aquelas pessoas que tem um espaço entre os dentes, a gente pode fazer as facetas também. Quando tem apinhamento dentário, a gente consegue também devolver o alinhamento desses dentes com as facetas. E as lentes de contato também entram nisso? As lentes de contato, o que são as lentes de contato? Nada mais é do que uma faceta só com uma espessura mínima. Então a lente de contato ela tem de 0,2 a 0,4 milímetros. Ela tem uma translucidez bem grande, né? Então você faz um desgaste minimamente invasivo no dente. Entendi, doutora. E depois de passar por toda uma avaliação, né, que você estava comentando comigo, que é indicado daí pra cada paciente esse tipo de tratamento, né? Então, os pacientes hoje em dia, como tá muito na moda as lentes de contato, então eles chegam querendo fazer a lente de contato. E o que eu sempre explico é que primeiro a gente faz um planejamento pra ver se o caso dele vai ser possível fazer uma lente ou se vai pra faceta, né? As lentes de contato, ela tem indicações bem precisas, né? Então naquele paciente que já fez clareamento, já fez ortodontia e ainda ficou uns espaços entre os dentes, que são os diastemas, a gente consegue fazer a lente de contato. Aquele paciente que tem a dente conóide, que é um dente com alteração de forma, a gente também consegue fazer uma lente de contato, a gente não precisa desgastar. A gente já tem um espaço, sabe? Naqueles pacientes que tem dentes curtos, então a gente consegue fazer as lentes porque a gente faz um desgaste mínimo no dente. Agora aquele paciente que chega, ele já fez o clareamento, tem um dente mais escurecido, a gente já vai fazer a faceta. Então a gente vai ter que desgastar um pouquinho mais pra gente alterar a cor, né? Pra gente ter um espaço pra que não fique aparecendo a cor do dente que era, né? A cor de trás. A cor de trás. Então daí a gente já entra pra faceta. Mas tem que ter uma avaliação bem boa, né? Porque tem um desgaste, em alguns casos é desgastar do dente. Então, sempre eu converso com o paciente, é um desgaste no dente, né? Depois que desgasta não dá pra voltar mais, né? Então ele vai sempre continuar com essa faceta a vida inteira. Então a gente sempre planeja junto com o paciente, a gente faz a moldagem do paciente, a gente manda pro laboratório, o laboratório consegue mandar como esses dentes vão ficar depois que a gente já fez a faceta e a gente consegue mostrar na boca do paciente como que esse dente fica pra ver se ele vai gostar da forma. E daí a gente... Daí faz. Daí faz, né? Doutora, e falando disso, né? Desse planejamento, quanto tempo dura mais ou menos essas facetas, lentes de contato? Então, é uma das dúvidas dos pacientes quando chega, é assim, ai doutora, mas quanto tempo que dura, né? Depende muito do paciente e da higienização que esse paciente vai ter, do cuidado que ele vai ter com as facetas, né? Então eu tenho faceta de 8, 10, 15 anos. Dura até 15 anos? Dura. Hoje em dia, com as técnicas que a gente tem de adesão, a gente consegue ter um resultado bem bom. Então, assim, a gente marca de 6 em 6 meses a rotina do paciente, pra ver se tem filtração, se ele tá escovando, se tá higienizando, se tá passando fio dental. Então, assim, com os cuidados, a gente consegue ter uma durabilidade muito boa. Então tem que vir também pra que vocês avaliem como que tá sendo cuidado com esse tratamento, com o dente. Sim, é que nem um carro novo. Você vai, você tem que fazer a revisão dele, porque senão ele não vai ter durabilidade, né? Os dentes, as facetas, assim, com a prótese, é a mesma coisa. O paciente vem de 6 em 6, às vezes, um ano, ele vem ver como é que tá, e a gente vai conseguindo acompanhar, ver se teve alguma fratura, algum desgaste, alguma coisa assim. Pra já ir também, já cuidando disso, né? Como você falou, é como um carro novo, tem que ir fazendo as revisões, pra deixar ele sempre em dia, sempre certinho, isso com tudo, né? Em todas as áreas aqui. Em todas as áreas. Doutora, falando das lentes de contato e das facetas, a gente falou da durabilidade e tudo. Tem que fazer uma avaliação pra ver pra qual sorriso serve. Mas se a pessoa tá incomodada com alguma coisa, com algum escurecimento do dente, essas facetas podem servir pra isso, né? Então, pode servir. Às vezes o paciente vem e, ai, meus dentes me incomodam por causa da cor. Então, a gente faz um clareamento e a gente já consegue um bom resultado. Ou, às vezes, o paciente tem um apinhamento maior, a gente passa primeiro pra ortodontia, né? E, na ortodontia, às vezes, consegue já resolver isso. Ortodontia com clareamento, a gente já consegue sem desgastar o dente. Então, a faceta acaba deixando por último pra ver se realmente vai precisar. Sim, a faceta a gente deixa por último. Às vezes, a gente consegue resolver 90% do que incomodava, né? O paciente e aquele dente que tá incomodando, a gente faz uma lente de contato. Então, assim, você tem uma lente de contato, vai desgastar o mínimo do dente e o paciente fica super feliz. Legal, pessoal. Então, essa novidade aqui, a gente veio na Clínica Araucária Sorriso pra trazer essa orientação pra vocês dos tratamentos, né? Nessa área de estética. Então, aqui fica o convite pra vocês virem na Clínica Araucária Sorriso fazer a sua avaliação aqui com a doutora Andréa. Eles têm toda uma equipe pra tratar de todas as áreas do seu sorriso. Doutora, vamos falar pro pessoal qual que é o telefone de contato. O telefone é 3607 2727. Pessoal, a clínica fica aqui na Vitor do Amaral, esquina com a Manoel Ribas. Bem fácil acesso. Então, venham pra cá e façam a sua avaliação. Jornal O Popular, especialista em Araucária.